Grande é o Senhor e o brilho digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso, diante dele, nós prostramos Queremos o teu nome grande ser E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Grande é o Senhor e o brilho digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso, diante dele, nós prostramos Queremos o teu nome grande ser E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu O Deus eterno Sobre toda a terra e céu Amém.